Música Come tudo, Paty, vai. Come tudo que tá bem gostoso, vai. Vai. Hum, depois... Papai vai pegar uma barra de chocolate. Qual que você gosta mais? Pega o coco mais. Chique você, hein? Pô, vou dar uma volta com o papai de carro, vamos? Hum, tá bom, profeta? Tá com preguiça? Não, eu saio todos. Sai? Com quem? Com a mamãe, com a vovó, com a Maria, com o tio Otávio. Chistela, eu vou dar uma voltinha de bicicleta, tá bom? Certo, não vai sumir, hein, mim? Vai deixar? Ó, ó, olha a minha responsabilidade, hein, rapaz? Fazer o que te trouxe. Não, vai deixar, acho. Eu coloco isso aqui com uma palma da minha mão. Ah, gente. Olha, a senhora tá ótima. Pressão de broto. Mas, tira, tá bem a pressão da... da Diná, viu? É, a dela deve tá alteradíssima. É, mas é uma alteração que faz bem, né? Puxa, passou rápido o dia hoje, são quase quatro horas. Ih, o Theo tá demorando com a Pathy, né? Ah, o Theo veio ver a Pathy, né? Veio, chegou aqui de surpresa, levou ela pra passear. É, os dois foram almoçar. Peraí, o Theo saiu sozinho com a Pathy? Eles foram almoçar, Alberto. Ué, mas ele sempre leva a Pathy pra almoçar. Meu Deus. A senhora, por acaso, sabe onde? Onde que ele... Ah, eles devem ter ido no restaurante do parque. Por quê, meu irmão? Alberto? Alberto, espera, Alberto! Ô, Estela, você tinha que ter me avisado disso. Eu esqueci, meu amor, calma. Além do mais, a mamãe disse que o Theo tá ótimo, a Diná deixou. As reações do Theo não podem ser previstas. Ninguém sabe o que pode acontecer com o Theo, Estela. Isso pode até acontecer com outras pessoas, não com a Patrícia, que é a filha que ele adora. O Theo não pode mais ser responsabilizado pelos atos dele. Quando ele entra em crise, ele não distingue ninguém. Nem você, nem Dona Maroca, nem a filha, meu Deus do céu. Eu vou atrás dele, eu vou atrás dele. Você tá me assustando. Espera, eu vou com você. Mamãe, nós vamos dar uma volta. A gente não demora, tá bem? Ei, peraí! Deixou as coisas penduradas aqui, meu Deus? Tato, não faz assim, Tato. Pelo menos se despede do meu pai. Tá todo mundo esperando a gente lá fora, tá? Olha, você agradece muito a ele. Diz que eu tive um compromisso. Inventa qualquer coisa, sei lá. Ah, então vai depois do almoço. Eu não gosto de peixe. O que tem, Tato? Que saco. Come outra coisa. Bia, sabe o que é? Bia, você tem quase a idade do Dudu. E fica aí posando de heavy metal junto com esses teus amigos idiotas. Não dá pra aturar, né? Ah, para com isso, Tato. Não dá, entendeu? Eu gostava muito mais de você antes. Agora não tá dando. Não dá pra acompanhar você nesse monte de besteira que você tá fazendo. É forçar muito a barra pra mim, Bia. Eu não tô entendendo, Tato. Tava tudo tão legal. Não, não, não tava, não. Não tava, não. E você sabe muito bem que não tava porque você não é burra. Você só tá fingindo que não vê. Sabe o que mais? Eu não tô gostando desse teu jeito. Eu detesto essa tua turma e não vou com a cara do teu pai, tá? Tchau. Agora vamos comprar aquela barra de chocolate? Uau. Ah. Hum. Vamos dar uma volta de carro com o papai, tá? Depois eu vou te deixar no casa. O papai tem que trabalhar. Depois, depois, depois a gente se vê no Rio. Aí acabou o suqueiro doce. Aí, sabe o que vai acontecer? Você vai batalhar na escola. É, acabou o suqueiro doce. Quer dar uma voltinha? Quero. Enquanto o papai termina aqui. Cuidado com o fogo, tá? Não brinca a piaça, não. Tá. Sabe daquele inferno? Daquele lugar no jeito. Mas aqui também não tá bom. Aqui não tá bom. O que que tá me olhando? O que que você tá me olhando? Hein? Ô, papai, o que você tá falando isso? Eu tô olhando nada. Você é filha dele. Some daqui. Sai daqui. Vai embora. Vai. Vai. Vai.